Música A gente gosta muito de vir pra cá, nessa onda. Ali você tem umas ondas empilhantes, ondas slabs, muito bom. São tubos, ondas técnicas, difícil de pilotar. E agora temos uma base lá, colocamos um armazém, temos todo o nosso equipamento pra ficar mais fácil. A nossa logística é de surfar na Zaré, mas são ondas diferentes na Zaré. É uma onda muito boa pra treinar, porque eu tive aí forte, muitas ondas, muitas espumas, tudo controlado, mas não, tecnicamente a onda, pra pôr na onda, ali ser muito mais técnica. Mais complicado. Sem dúvida, são ondas muito grandes também e são sítios, é um sítio que realmente pode superar os teus limites, todos os sonhos. Mas eu, pessoalmente, gosto mais deste tipo de ondas, como é Corm, como o Andrés, como outros sítios assim, que é ondas assim mais celebre. É o que eu gosto mais destes quais. Acho que é a melhor onda que há na Europa até hoje em termos de patuína. tigressos? Sim. Corm é o sítio onde eu mais me desafia e onde eu puxo mais pros limites e onde eu tento superar todas as sessões. por isso que viemos muito para a Galiza, que é um dos nos interessam mais. E está tudo por explorar, tudo ondas novas, cada vez que viemos aqui escondiu um ondas novas. E Nazaré é só aquilo e já está um instrumento, praticamente um palco armado com todos os estrangeiros lá. E acho que aqui ainda temos muito para descobrir. As ondas de Galiza são muito boas. temos bastante variedade de ondas aqui para treinar, tanto para o I, como na rumada, como ondas mais pequenas como celebs onde damos de fato shortboard com bons tubos também, bons minutes breaks, mas pronto, especialmente estas ondas que nós vimos procurar durante o inverno, quanto ao I, e para a rumada temos muita variedade. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 na costa de Galicia, ao lado de casa, para mim é como um sonho de ser realidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti